Olá, tudo bem? Eu me chamo Priscila Casagrande, sou jornalista e mestrando em História e Crítica da Arte no programa de pós-graduação em Artes Visuais da UFRJ. E a comunicação que eu vou apresentar para vocês hoje é sobre o Pedro Weingartner, a relação entre o artista e o professor. No projeto de mestrado que eu desenvolvo, eu encontrei algumas lacunas da biografia e na obra desse artista que viveu na virada do século XIX para o século XX. Ele foi pintor, desenhista, litógrafo, e um fato menos conhecido é que ele também foi professor na Escola Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. E para a gente compreender um pouco mais que caminhos levaram esse artista a chegar na docência, vamos falar um pouquinho da biografia, uma mini biografia para a gente compreender que passos ele deu para chegar lá, para chegar na docência. O Pedro Weingartner nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em 1853. Ele é descendente de alemães e pertenceu a uma família com uma tradição gráfica importante. Foi com o pai, com o tio e com o irmão que ele teve os primeiros contatos com as artes visuais. O irmão, aliás, teve uma importante casa litográfica na capital gaúcha. E, ainda jovem, ele também frequentou o ateliê do pintor Delfim da Câmara, pintor fluminense que morava em Porto Alegre. Mas, contrariando o que os contemporâneos faziam, Pedro Weingartner não quis estudar na Academia Imperial de Belas Artes se decidiu, por conta própria, a contragosto da família, aos 24 anos, decidiu estudar na Europa. Então, em 1878, ele sai de Porto Alegre e desembarca na Alemanha, até pela facilidade do idioma, já que ele sabia falar alemão por conta da família. A gente tem aqui, então, essa chegada na Europa. E, lá na Alemanha, ele percorre três cidades. Ele, logo que chega em Hamburgo, já se matricula no Liceu de Artes e Ofícios. Depois, vai estudar em Karlsruhe e, por último, em Berlim. Esse período todo é um período de muito aprendizado. Ele tem problemas financeiros, ganha ajuda de mecenas e de amigos. E também precisa trabalhar num ateliê fotográfico. Eu coloquei aqui um mapa mostrando os três lugares e as datas por onde o Weingartner percorreu na Europa. e esses três lugares onde ele estudou, que foram decisivos para a formação artística dele. Então, vamos falar um pouquinho desse período alemão, onde a gente percebe a questão do desenho humano, da figura humana, latente na obra dele. Esse início, a gente pode ver esses esboços. Logo da chegada, ele já tinha noção de desenho. Em 1878, ele encaminhou esses esboços para a família, que depois fez uma doação para a coleção da Pinapoteca Barão de Santo Ângelo. Hoje, esse material está todo no Instituto de Artes da URGS. Um material muito bonito. E a gente percebe já o talento e a capacidade do Weingartner como desenhista e, principalmente, da figura humana. Ele estudava muito a questão do corpo humano, ossos, musculatura. Ele era muito dedicado nessa fase inicial da Alemanha. Quando ele recebeu a ajuda dos amigos, então, em 1882, ele decide partir para Paris e vai viver o período francês, onde ele se matricula na Académie Julien, famosa escola de arte, onde teve aula com os mestres Tony Roberto Fleury e com William Adolphe Bouguereau. A gente tem aqui um exemplo, uma pintura feita pelo Weingartner, lá em Paris, que hoje pertence ao MARGS, Museu de Artes do Rio Grande do Sul, que é o interior da Académie Julien, ali o palquinho onde ficavam os modelos vivos, algumas, lá no fundo, a gente vê peças de gesso, mãos, bustos, troncos, lá em cima algumas representações de figura humana, quadros. Então, esse período ficou muito marcado pelo trabalho acadêmico, clássico, que ele adquiriu com o Bouguereau, que foi quem ajudou Weingartner a se manter mais uma vez na Europa, porque ele estava com problemas financeiros, o Bouguereau escreveu uma carta destinada ao imperador Dom Pedro II, solicitando uma ajuda para esse estudante, que acabou ganhando efetivamente uma pensão oficial do império para continuar na Europa. Mas teve um pequeno acordo que ele teria que estudar um pouco da arte italiana, que era o modelo ideal para o império brasileiro. E aí, eis que em 1886, ele parte para a Itália, consegue montar um ateliê em Roma, e vive esse período um pouco mais amadurecido, a gente vê pinturas clássicas, mitológicas, mais claras também, mais iluminadas, nesse período italiano do Weingartner. Mas quase 10 anos vivendo na Europa, ele pede uma licença remunerada para o governo, para o império, e em 1887 recebe autorização para voltar para o Brasil e visitar a família no Rio Grande do Sul. Ele vem com muitos quadros na intenção de vender essas obras e ter um dinheiro para se sustentar nos próximos anos. Infelizmente, ele não consegue vender nada em Porto Alegre e parte em 1888 para o Rio de Janeiro, onde ele faz a primeira exposição individual. E aí sim, essa exposição foi um sucesso de público, foi um sucesso de vendas, também foi muito bem colocada, saiu com muitas notas aclamadas pela imprensa. E não se sabe quando que o Weingartner perdeu efetivamente essa pensão oficial do governo. Mas em 1891, no dia 16 de maio de 1891, já no período republicano, o presidente Marechal Deodoro da Fonseca nomeia o Weingartner como professor da Escola Nacional de Belo Horizonte. As Artes. E aí a gente tem aqui uma nomeação, que a posse, esse documento a gente encontrou também junto às artes da Escola Nacional, que é quando o diretor da escola, na ocasião era o escultor Rodolfo Bernadette, ele dá posse a esse novo colega, que é o Weingartner, que assume a cadeira de desenho figurado. Apesar do curto momento, o curto período que ele ficou na docência, o Weingartner foi um dos professores que participou da remodelação da escola, na chamada Reforma de 1890. Tanto é que logo nas primeiras semanas, numa das atas, a gente encontra uma remodelação total da disciplina que ele vai dar de desenho figurado, e o conteúdo programático da sua disciplina ele apresenta nessa ata do Conselho, do dia 8 de junho, que está disponível nos arquivos online do Museu Dom João VI. Então, eu transcrevi essa ata aqui para vocês, para a gente entender um pouco dessa mudança e da mentalidade desse professor, Pedro Weingartner. Então, assim, aí está o esquema todo. Primeiro, todo aluno para aula de desenho era obrigado a fazer um teste, uma prova, para ver se tinha aptidão para desenhar realmente. Dependendo da qualificação dele, entrava ou não. E aí o Weingartner dividiu essa disciplina em três anos e cada ano com alguns tópicos. Primeiro ano, desenho linear e figuras geométricas, desenho de folhas e ornamentos, cópias e fototipias, depois as mesmas folhas e ornamentos formadas do natural e reproduzidas em gesso, e o quarto tópico, modelos em gesso, apresentando boca, nariz, olhos e orelhas. O segundo ano era marcado por três tópicos, partes de extremidades de mãos e pés, formados em gesso do natural, máscaras, troncos, braços, pernas, transformados do natural, e o sétimo tópico, bustos, cabeças, troncos de originais antigos. O terceiro ano, o mais importante, eram só dois tópicos, figuras antigas em tamanho natural e conforme o espaço que tivesse na sala de aula, e o último tópico, retratos em tamanho natural com modelo vivo. E ele faz uma ressalva nessa ata. O próprio Weingartner diz assim, para estes estudos, é absolutamente necessário que as salas sejam iluminadas com uma luz de 45 graus. Então, capital federal, 8 de junho de 1891, Pedro Weingartner está lá assinado. Então, a gente percebe que com essa distribuição e elaboração do conteúdo, deixam clara a conduta dele como professor metódico, organizado, e como esse esquema era parecido com o da Academia Julian, que ele frequentou, e que ele teve esse mesmo tipo de aula, já que era o primeiro ano desenho, depois moldagens em gesso, e terceiro ano com modelo vivo. Então, assim, ele adaptou o que ele aprendeu na França para o ensino no Brasil, na Academia, na Escola Nacional de Belas Artes. Como docente, ele foi bem ativo nas reuniões do conselho de classe, tinha uma boa relação com os colegas, e isso a gente encontra nas atas também, que estão disponíveis online, as assinaturas dele, a participação, o período é muito curto, são três anos, então, assim, é esse momento que a gente encontra ele nessa vida de docente, e nessas trocas com outros colegas e professores nas reuniões. E ele também foi tão prestigiado dentro da Academia, que ele foi escolhido pelos colegas, juntamente com Rodolfo Amoedo e com Henrique Bernadelli, para compor a comissão que deveria julgar os candidatos no concurso a benefício de pensionista do Estado na Europa. Então, ele tinha respaldo e respeito dos colegas para fazer parte desse júri, né? E ele era um bom e grande amigo do Henrique Bernadelli, a gente tem essa imagem aí que está no slide, que foi uma pintura feita pelo Bernadelli da figura do Weingartner, professor, pintando na aula. Então, vamos adiante. Nesse momento, durante o período como professor, ele realiza a sua segunda grande exposição dentro da Escola Nacional de Belasar, e essa exposição tem muito sucesso, ela foi aclamada pela imprensa da época, pelos críticos, as notas de jornais que eu encontrei pesquisando na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. Então, a gente encontra esse material com facilidade nos jornais. Aqui a gente tem essa nota que eu botei no slide, eu fiz uma transcrição aqui para a gente entender essa relação artista e professor, como isso é importante na época e como é que isso foi noticiado. Vamos lá. Mais um dos membros do pessoal docente dessa escola vem trazer a público os documentos provantes de sua competência para o ensino que exerce. O expositor que agora se apresenta, Pedro Weingartner, é professor da cadeira de desenho figurado. Por duplo motivo, pois, como a recente exposição de Henrique Bernadelli, professor da cadeira de pinturas, é a exposição de Pedro Weingartner, digna de toda atenção, representando ao mesmo tempo ela o resultado dos esforços de um artista e as provas públicas de um educador de artistas. Jornal do Comércio, 7 de setembro de 1891, Rio de Janeiro. Bom, e aí tem outras aqui, uma capa do jornal O Tempo, a gente vê o nome dele ali, um destaque também dessa exposição e dessa capacidade e qualidade dele como artista professor e como a escola estava ganhando em ter esse artista no seu quadro. A gente tem, encontrei essa outra nota do diário que diz assim, Não cabe nos limites desse folhetim a análise minuciosa de todos os quadros de tão interessante exposição. Vá vê-los, leitor, e apreciará o acerto com que Rodolfo Bernadelli escolheu Pedro Weingartner para professor de desenho figurado na Escola de Belas Artes. O artista compõe magistralmente e é um ótimo colorista, mas a sua primeira qualidade é inegavelmente o desenho. Está ali um desenhador impecável. Diário de Notícias, 22 de setembro de 1891, Rio de Janeiro. Então, a gente consegue ver que ele recebeu muitos elogios, as críticas elogiosas e o trabalho dele como professor nunca foi colocado assim a... Ninguém ponder, ninguém tentou dizer não, mas não lembra um professor, ele nunca teve esses problemas dentro da academia. Mas a gente não tem muitas informações dessa fase da vida do Weingartner, os documentos se perderam, muitas cartas que estavam com ele, a mulher dele queimou, extraviou, enfim, se perdeu muita coisa. Tem-se a esperança de encontrar através de novas atas ou livros de chamada, provas, correspondências da escola, algumas coisas dele como professor para a gente entender esse perfil, esse professor rígido, sério, calmo, tranquilo, mas assim mesmo, tão querido do público, da mídia, né? Então, assim, a gente... Os seus métodos de ensino, a gente entendeu um pouco ali com aquela... conteúdo programático, né? O método de ensino, mas a avaliação que ele fazia, a gente não tem informação, quem foram os alunos dele, quem foram os alunos que ele foi júri e que foram para a Europa durante esses três anos, tudo isso está sendo ainda redescoberto ou descoberto pela primeira vez com essa pesquisa. O que se sabe é que o Weingartner, como professor, cumpriu rigorosamente o seu dever, mas o único biógrafo dele, o Ângelo Guido, deixou bem claro no livro que ele escreveu em 1956 que o Weingartner não tinha predileção pela docência e ele deixa claro nesse trecho aqui que eu vou falar. A rotina diária do ensino a pequeno grupo de alunos, pois que poucos eram naquele tempo os alunos da escola, não era a que mais se ajustava ao temperamento de Pedro Weingartner, que teria preferido ficar trabalhando tranquilamente em seu ateliê, a desenhar, a pintar e a gravar as suas delicadas águas fortes. Nem o seu gênio sossegado, silencioso e discreto se sentia à vontade num ambiente como o do rio, de lutas, de invejas, de rivalidades que algumas vezes invadiam os domínios da própria escola e resultavam em críticas ou ataques pela imprensa. Bom, essa foi uma colocação do Ângelo Guido, que era biógrafo, foi o primeiro biógrafo do Weingartner, dizendo que realmente ele não tinha esse apreço pela vida como professor, ele gostava de ficar no ateliê, ele era um pintor de ateliê, silêncio, da coisa mais tranquila. Então, em 1893, ele deixa a escola nacional alegando problemas de saúde, pede a sua exoneração, encontrei outra nota de jornal, também coloquei aqui embaixo, lamentando a saída dele, diz assim, a escola acaba de sofrer sensível perda com a exoneração do senhor Pedro Weingartner, da cadeira de desenho figurado. Parece que a saúde do apreciado pintor não se dava bem com o clima desta capital, sendo-lhe necessário buscar melhoras nos ares do seu estado natal. Então, com a saída do Weingartner, interinamente assumiu um outro professor que vinha da Europa, Belmiro de Almeida, mineiro, foi quem assumiu, mas depois teve outros professores na cadeira de desenho figurado. Mas a gente pode chegar a algumas considerações preliminares sobre essa passagem curta e rápida do Pedro Weingartner na Escola Nacional de Belas Artes, porque a partir da saída dele, ele fez uma viagem para o Rio Grande do Sul que foi um divisor de águas na carreira do Weingartner como artista. Primeiro, a partir desse momento, ele deixa a Escola Nacional e começa a fazer pinturas de paisagem do sul do país, coisa que ele nunca tinha feito antes. Ele volta os olhos para o Rio Grande do Sul e para Santa Catarina. Então, ele começa a trazer nessa pintura dele que já era tão aclamada no Rio de Janeiro e em São Paulo, ele traz o Rio Grande do Sul para esse público do Sudeste, do centro do país. Até então, não conhecia aquelas paisagens, aquele visual, aquele tipo humano que figurava no Rio Grande do Sul. Então, a gente percebe claramente a necessidade da pintura de paisagem do país. Aparece na obra dele. Depois, surgimento do decorativo com mais intensidade nas pinturas do Weingartner. Alguns traços de vanguarda, assim, a palavra vanguarda não se ajusta bem a isso, mas apesar de ele ser um pintor acadêmico e clássico, ele tem uma mudança de temática, ele tem uma mudança até na sua paleta de cores. Então, o que a gente pode entender? que a Escola Nacional de Belas Artes contribuiu para um amadurecimento desse artista como professor e, principalmente, como pintor. A gente pode ver que ou pode ter sido por conta da influência dos alunos, das cabeças novas, jovens, ou até mesmo dos colegas, dos contemporâneos, das trocas diárias entre eles. Isso pode ter feito o Weingartner depois desse curto período na Escola Nacional abrir os olhos para o Brasil, já que a temática dele era tão eurocentrista, era tão europeia e aí ele vivencia esse Brasil, esses alunos, esses colegas e aí ele acaba ficando um verdadeiro artista brasileiro, digamos assim. Então, a gente percebe claramente a renovação na obra e na temática do pintor Pedro Weingartner depois da fase como professora da Escola Nacional de Belas Artes. Eu agradeço a todos vocês que assistiram essa comunicação, muito obrigada e até a próxima. e aí Obrigado.